Pô, deixa eu dar um pause aqui, que tem duas lições muito legais pra você que tá nos assistindo, né? Primeiro o seguinte, você imagina que esse cavalo tava passando encilhado ali na frente de um monte de gente, né? Pô, um monte de gente poderia ter visto o cidadão que chegava com a camerazinha lá, entregava, ficava esperando usar a câmera dele, voltava e recolhia. Mas você parou pra observar, porque você tava com vontade de mudar a tua vida, e observou que, pô, tinha uma oportunidade passando ali, né? Alguém que não conseguia fazer isso de uma forma tão profissional, você olhou e, pô, isso aqui primeiro que eu consigo fazer, talvez eu faça até melhor do que a pessoa que tá fazendo ali, eu só preciso fazer uma coisa, tomar o risco. Exato. Pô, preciso ali, vou ter que vender o carro que eu tanto quis. Porque é o seguinte, a gente tem a mesma idade. Que ano, então, seu? 81. Eu também. Cara, os gols de TI, gols de TI, entendeu? É o seguinte, o sonho do cara sempre foi ter um gol de TI. Você chegou de gol de TI, já venceu a vida. E o cara teve que se desfazer do gol de TI, né? Que era, pô, e pra trocar por um equipamento. Quantos de vocês são capazes de se desfazer do seu gol de TI? Cada um tem o seu gol de TI na vida, né? Tem aquele bem que, pô, o teu sonho se desfaz pra comprar, pra montar um business, né? Abrir mão do negócio e montar um business. Pô, essa é a primeira lição muito legal que a gente vê aqui da história do Nelsinho. E eu, quando eu vendi o gol de TI, eu comprei um Uno, Uno Mini, né? Piat, duas portas, preto, sem ar. Sem ar. Naquelas coisas, você entra na condicionária e fala, eu preciso de um carro. Mais barato possível. Sem entrada. Sem entrada. Em 60 vezes, o mais barato possível. Caramba. E sair com o Uno lá, sem ar. Tu sabe que eu não era tão playboy quanto você? Mas eu tinha um carro que também era do mesmo... Playboy. O cara que tinha o Gol de TI já era mais playboy. Eu tinha um Uno 1.6R MPI. Olha só. Cara, o bordozinho com a tampinha cinza atrás era chique. Banquinho de veludo. Banco de veludo. O centro com vermelho, né? Exatamente. O veludinho vermelho. Esse era chique. Esse era chique. Injetado também. Não era o Gol de TI, mas era bordô. Ah, bordô. Bordô, MPI, injetado, era legal. E teve um outro lance que o Nelsinho falou aqui, cara, que é muito bom. Que é o seguinte, ó. E eu tive que fazer isso no meu business. De vez em quando, de tempos em tempos, eu fico repensando o meu business. Porque muitas vezes, para te criar um novo business, você tem que desmanchar o velho. E você tem que ser capaz de olhar para o velho e dizer, cara, mas isso me dá uma grana. Isso aqui me trouxe até aqui. Muito bem. Nem tudo aquilo que te trouxe até aqui vai te levar para o futuro ainda mais brilhante.